50% chance Aí meu parceiro, de boa? Vamos continuar aqui, hein? Ai, esse jogo é maneirão, hein? Eita, que cantinho meio longe Tá mais ou menos perto Olha Era que dá uma confundida Ah, jura Já me sinto bem melhor Código 381, pacote a caminho Por aqui, Dr. Michaels Que louca é essa? Caveirão, caveirão Inimigos Surpretejam o bagote Que desgraça, misericórdia Meu Deus Ai, ai, esbelhado o mundo Bem-vindo à porta Me larga, a gente resolve Aham, sim Pô, cara, não dá pra pular logo Agora foi, hein? Ah, velho Caiu aqui, já era, né, pai? Aqui é a Sable International Temos autorização para matar Esse é o nosso único aviso Opa, opa, suma ata biológica aí Todas as unidades, vamos Nossa, por que todo mundo está lançando mísseis do nada? O cara apareceu do nada ali O cara apareceu do nada ali Vocês viram? Acabou? Dá pra ir Preciso militar desses caras Antes de ir atrás do outro Ah, velho Pegue o carro, cara Já era Algo perdido, loganece Ele está voltando Ele está vindo E destruirá todos os pecadores Corre, legada Desculpa Me entregue Qual é a situação? Você capturou o lixo? Estou tentando O que está fazendo comigo? O que é isso? Vou ser sincero Eu queria te trazer aqui Minhas habilidades me dão certo A... Persuas Andei observando você Eu estava te esperando na prefeitura Você não apareceu Isso é real? Ou é a minha mente? É uma pena Tantas morreram Sem nenhum herói Passaram para nós Para ele para um lado e para o outro Aquele policial Aquele policial salvou sua vida Não é? Ele estava aqui Por sua causa E o Norman queria o saldo Uma atitude inútil E onde estava o Norman Durante tudo isso? Fugindo Eles sabiam o que ia acontecer E fugindo Norman Norman é um câncer oculto Nas minhas habilidades Ele deve ser removido Sem deixar qualquer vestígio Na sua coleção Norman se esconde Em uma máscara de bandidos Eu vou destruir E mostrar Coloque a máscara Torque-se Valeu Mas eu distente De um jeito Você vai te juntar Ainda Todas as aulas perdidas As vítimas inocentes Que você não soube Martin O sangue dele está nas suas mãos Você pode deter Osmo A força que você já tem A oportunidade Não posso salvar Todo mundo É assim? Uma vida Por uma cidade Não pega, mano Mas não pega, velho Será que a cara dá certo? Ela atacou Agora vai Agora vai A máscara Eu tenho que destruir a máscara Não vou te abandonar na escuridão, Martin Vou te destruir De transformar em vegetal Você não pode Você pode voltar Para a luz Não Estrolei uma máscara Vai Ah, ah, ah! Ah, 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 ah. Você tá bem? Eles pegaram? Ah, ah, sim. Devo me preocupar? Ah, muito. Você é bem popular. Cadê o soro? Levaram. De descoia! O suposto super-herói. Você acha que salva os outros, mas só piora as coisas. A culpa é sua. Minha culpa? Ele estava sob sua proteção. Precisa mesmo de duas? Pare! Vamos avisar o senhor Osborn agora! Eu vou com ela. Obrigado. Vou lembrar disso. É o salão. A cobertura está baixa. Tenho que procurar mais torres para ativar. Senhoras e senhores, me diz que tem uma pista da localização do bartender. Temos a gravação de um cara no café. Parece que ele entrou em um sedã preto depois da batida. Sedã preto. Maravilha. Me deixo determinar. Sabemos uma parte da placa e um dos agentes achou um sedã preto compatível no estacionamento perto da canal e da direção. Você é uma boa policial, Yuri. Estou indo. Caralho. Alô? Isso está funcionando? Doutor Michaels? Como você me ligou? Peguei emprestado um rádio da Sable. Escuta, terminais de transporte são os pontos mais prováveis de liberação do Bafo do Diabo. Aeroportos, pontos de ônibus, estações de trem. Se espalha como venta desses lugares. Por que o Oscar está fazendo uma arma biológica na cidade? Não deviam usar um bunker no Ártico? O Bafo do Diabo é pessoal para o Norman. É a obsessão dele há décadas. O projeto quebra todas as leis estaduais e federais. Mas ele não se importa. Se a população descobrir, a reeleição dele já era. Esquece a reeleição. Ele seria julgado em Aya por crimes de guerra. Por que está me falando isso? Você não é tão culpado quanto o Norman? Sim. Totalmente. Mas as atitudes do Lee foram um alerta. Nós ignoramos os riscos do projeto por muito tempo. Eu confio em você, Spider-Man. Você é o único que tenta fazer a coisa certa. Por favor, proteja a cidade dos nossos erros. Ai ai. Vai dar certo, Pivete. Vai dar certo. Então eles tiveram que voltar a usar a energia da rede municipal. O que deve ser o motivo. Imagino que eu ainda não poder usar meu micro-ondas e torradeira ao mesmo tempo sem queimar o fusível. Droga. O Bafo do Diabo sumiu. Vou ligar para a MJ avisar. Aqui é a Mary Jane Watson. Deixe uma mensagem e eu ligo de volta assim que puder. O que você está aprontando, MJ? O Stan te disse que os demônios estão procurando algo na grande cena. Mas o que eles vão querer daqui? É melhor eu vou pro Peter e contar o que eu estou fazendo. Na verdade... Ah, esquece. Ele provavelmente vai me mandar pra casa me acorrentar o meu notebook. Eu vou dar uma olhada rápida e conto o que descobri. Eu vou dar uma olhada rápida e conto o que eu estou fazendo. Eu vou dar uma olhada rápida e conto o que eu estou fazendo. O senhor Lee? Vai ser mais fácil para todo mundo se manter a calma e me acordecer. Polícia! Aqui! Caraca! Polícia! Matou o cara, mano. Demônios! Por favor, eu vou dar uma olhada rápida e conto o que eu estou fazendo. Marquinha! Descubri! Marquinha! Tchau, cara. Tchau, cara. Calma. Escritório do prefeito. Quero falar com o prefeito Osborne. Quem fala? O homem. O que você quer? Quero você no terminal Grand Central, em meia hora. Sozinho. Ou vai ter mais sangue em suas mãos. E agora? MJ, eu estou indo. Você se feriu? Não, eu estou bem. Mas corre. Estou correndo o máximo que posso. O que você está fazendo aí? Eu explico depois. Escuta, o Lee vai lançar o bafo do diabo. Você tem que sair daí. Ele não vai fazer nada até o Norman Osborne chegar. Espera, esse sempre foi o plano dele. Responsabilizar o Norman, obrigando o próprio a lançar o bafo do diabo. Até que vai sentir. De um jeito psicótico e doente. Tá, cheguei. Vou entrar no terminal agora. Devo tomar cuidado com alguma coisa? Para me falar? Parece que ele já estava lá, já. Obrigado. Eu não vou aceitar isso sem lutar. Vai me levantar? Não está indo. Vai! Vai! Ok. Eu não vou aceitar isso sem lutar. Ô bichão! Vamos ver, eu sou a reporter. Tenho linha direta com o prefeito Osborne. Posso garantir que ele segue na hora certa. Primeiro, solta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Um já foi. E agora... Os drones, velho. Drones, se proteja. Ainda está com o tablet? Tô. Tem que ir. Tá bom, eu consigo. Vai, vai. Fozinha lá. Consegui. Bom trabalho, agora vamos tirar você daqui. E o barco mundial? Eu volto pra pegar. Não. Somos parceiros, lembra? Dá pra discutir depois? Se a gente não ajudar, eles podem morrer. Você também. Eu não posso deixar. Não. Eu me meti nisso sozinho e não me viro pra sair. Como assim você se meteu nisso? Pois valeu, galera. Até o próximo capítulo, hein?